Olá Laís, muito bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Cidade e olha só, o evento vai reunir profissionais de saúde que vão debater sobre um tema bastante importante que é o tratamento oncológico as palestras vão acontecer com diversos profissionais que atuam em várias áreas da saúde como por exemplo a oncologia pediátrica, a farmácia, nutrição, psicologia, musicoterapia quem vai trazer mais detalhes pra gente é a psicóloga do ICIA, Elis Ramos que vai explicar melhor sobre essa palestra o simpósio faz parte das ações do setembro dourado do ICIA e é um evento direcionado para áreas multidisciplinares teremos a participação de palestrantes de diversas áreas então medicina, serviço social, psicologia, odonto e várias outras as inscrições elas podem ser feitas no site icia.org.br e os valores das inscrições ele é para estudante 80 reais para residentes 100 reais e para profissionais 150 o evento acontecerá nos dias 16 e 17 de setembro lá no teatro do Shopping Difusora das 8 até as 17 vocês não podem ficar de fora é um evento muito importante e além de mais vocês vão estar ajudando a causa do ICIA a tratar crianças e adolescentes com câncer esperamos por vocês ouvimos Elis Ramos, psicóloga do ICIA o simpósio acontece nos dias 16 e 17 de setembro no auditório do Shopping Difusora as inscrições podem ser feitas por meio do site www.icia.org.br repetindo www.icia.org.br Lucas Medeiros, Rádio Cidade todo mundo ouve, todo mundo vê